Bom dia! Não é sexta-feira, não, mas é quinta-feira e amanhã é feriado, portanto já há muita gente a salivar. Aliás, não sei se reparou, mas esta semana o trânsito não até nem esteve muito complicado, o que eu suspeito quer dizer que uma parte das pessoas ou tiraram férias ou foram para fora ou qualquer coisa do género. Bom, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a cor do dinheiro do dia 31 de Outubro do ano da Graça de 2019. Não sei se já reparou também, mas este ano está a correr com uma rapidez, uma velocidade espantosa. Antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recomendar que dê uma olhada com alguma atenção no Think Tank de ontem. O Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar escalpelizaram muito bem o que é que vai sair deste governo, não é? Desde o programa, que é uma coisa que nós vamos tocar muito ao de leve hoje, que é cheirar Estado por tudo quanto é sítio, não é? Sendo que alguns lives deste Estado é quase uma coisa que não se pode cheirar, não é? Até, voltando outra vez ao Think Tank, até o percebermos o enquadramento em que nós vivemos e que Portugal é que nós podemos ter daqui a 4 anos, assumindo que o governo vai durar 4 anos. Mas vale a pena dar lá uma olhada. Quanto a nós, vamos rapidamente para o período de ordem do dia, porque se faz tarde. E hoje quero ver se não demora o tempo que demorei ontem. Bom, então por onde é que eu quero começar? Parlamento. O programa de hoje é essencialmente sobre aquilo que se passou ontem na Assembleia da República. Primeiro dia de discussão do programa do governo e um primeiro dia que não surpreendeu nada. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro passou-nos essa mensagem quando vem dizer que nós estejamos à espera de inversões de marcha, não sei quantos, nós vamos fazer a continuidade daquilo que fizemos na legislatura anterior. Mas antes de irmos a isso, uma nota negativa para a discriminação que o Sr. Primeiro-Ministro fez ontem no Parlamento. Porque a uma certa altura diz assim, bom, diz duas coisas. A primeira é, ah, eu espero poder contar com aqueles que me candee até agora. Bom, que eu acho que a democracia e o futuro de um país se faz com a colaboração de todos. E portanto, um Primeiro-Ministro, na abertura de um Parlamento, de uma legislatura, tem que ter esta preocupação, vou dizer como ele diz, legislatura, ok? Tem que ter a preocupação de ser o mais abrangente possível, não é? Porque o governo não é de um partido. O governo não é de uma facção. O governo interpreta os resultados de uma sociedade, do ponto de vista coletivo. Bom, mas o mais negativo não foi isto. É que ele passou o tempo a congratular quem chegou ao Parlamento agora. Pela primeira vez, inclusive, dos novos partidos. Como é o caso do LIVRE, como é o caso da Iniciativa Liberal. Um ponto estranho aqui foi que o Primeiro-Ministro, quando falou, não falou do Chega. Eu já disse aqui, eu não tenho qualquer simpatia pelo Chega, nem votei no Chega. Mas a verdade é que o Chega está lá porque houve mais de 60 mil portugueses que colocaram o seu voto naquele partido. E interpretaram a vontade daquele líder. E portanto, nós temos de respeitar isso. Repara, se nós tivéssemos um partido num Parlamento maioritário que estivesse com ticos de ditadores, como acontece na Polónia, como até acontece na Hungria, eu perceberia que não é o caso. E portanto, não fica bem um Primeiro-Ministro estar a discriminar com quem é que se vai entender ou com quem é que se vai dar ou a dar as boas-vindas a uns e não dar boas-vindas a outros. Isto não é correto em democracia. Segundo ponto. Não está aqui, mas eu vou acrescentar. A gagueja de Joacine Catar Moreira. E eu vou tentar tirar algum cuidado aqui hoje, que é para não me virem insultar depois de mais interpretações. Eu ontem ouvi com todo o cuidado a intervenção da Senhora Catar Moreira. E vou-lhe dizer uma coisa. Eu não percebi nada. Honestamente, não percebi nada. Eu tenho pessoas, amigas, algumas delas próximas, que gaguejam. Quando estão em momentos de stress, se gaguejam mais. O problema é que uma coisa é eu estar a ouvir pessoas na intimidade ou na proximidade e até poderem repetir depois o que disseram ou alguém interpretar para eu o perceber. Porque às vezes chega a esse ponto. Qual é o problema de Joacine Catar Moreira? Ela começa a falar, e há certas palavras, nós já percebemos, os ssss e os pppp, não é? Que ela não consegue dizer. E qual é o problema disto? Não é o gozo que aquilo aí, a mim não motiva nenhum gozo. O problema é que ela, ontem ficou quase 30 segundos ou 20 segundos a repetir a mesma, eu fiz o timing, aquela sílaba. E o drama é que eu depois já esqueci o que ela dizia no início. Ou seja, o problema da Joacine no futuro não é o do parlamentar mais tempo ou menos tempo. Nem é o gozo, nem é o... Caramba, eu espero que ela acabe rapidamente a frase. Não é isso. É que depois a gente chega ao meio da frase e já perdeu o início da frase. Portanto, para o livre, se o objetivo era fazer um statement sobre não podemos discriminar este e aquele, acho muito bem. Sinceramente, não acho que Joacine Catar Moreira no parlamento vá levar a carta a Garcia. Porque aquela mensagem só para os muito fanáticos e os muito próximos acaba de passar. Para mim não passa. E eu juro, fiquei ali com toda a paciência ouvir a senhora começar uma frase e tentar terminar uma frase. Bom, algumas delas eu tirei quase por intuição, por aquilo que já tinha ouvido dizer na campanha eleitoral. Ora bem, o parlamento não é para isto. O parlamento é um sítio, nomeadamente para os debates parlamentares, onde a imediatez e a urgência em contestar as confirmações, frases, é uma coisa fundamental, como se viu no debate entre António Costa e Rui Reino. Agora podem-me soltar à vontade. Bom, terceiro ponto. O aeroporto de Montijo vai para a frente. Não estou nada surpreendido. Aqui a questão era saber o que é que a Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem tutela estas matérias, ia decidir sobre os remédios a aplicar. Eu não estou preocupado com os 48 milhões de euros que a imprensa noticiou desde ontem à noite sobre o que é que vai custar os remédios. Isto é um péssimo hábito que nós temos. Quanto é que vai custar? 48 milhões de remédios? Não é isto que está em causa. O que está em causa são as medidas em si. Ou seja, o que é que a Ana vai ter de fazer para minimizar o impacto que aquilo tem? Porque, repara uma coisa, o impacto tem sempre, não é? Qualquer decisão de um homem de intervenção na natureza tem sempre impacto. E, portanto, o problema aqui não é saber quanto é que vai custar. E isso a Ana vai ter que pagar. O problema é saber o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito e se aquilo vai produzir os seus efeitos. É isso que nós temos de estar atentos. E mais, temos de estar atentos a outra coisa. Qual é a coordenação que vai ter de existir e vai ter... Ainda não está tudo esclarecido sobre como é que vai funcionar. Mesmo a Portela... Perdão, lá está a coisa de mudança de nomes. Como é que é... Desculpa, esqueci-me. Deu-me uma branca, esqueci-me do novo nome do aeroporto da Portela. Do aeroporto de Lisboa. E depois o Montijo. Porque nós temos de acreditar que aquela intervenção que vai ter um efeito de natureza no Montijo vai ser compensada pelos benefícios que esta solução vai trazer. Esse é que é o ponto fundamental. Bom, seguindo para mim... Eu vou deixar a história do sem-embrigo para o fim. Ontem, houve espectadores ontem que nos colocaram esta questão. Sobretudo depois do Tinker. Oh, Camilo, explica lá porque é que você... Como é que você interpreta a agressividade de António Costa para com o Rui Rio ontem no Parlamento? Ao ponto de ter mandado aquela boca do... Você está, não sei quantos, a tentar ser comentador televisivo? Bem, se eu acho que há coisa para que o Rui não tem qualquer jeito é para comentador televisivo. Ok. Mas vou responder aqui em público aquilo que já respondi ontem às pessoas que mandaram a mensagem privada, que é o seguinte. Eu não estou nada impressionado com os insultos, ou com quase insultos entre Costa e Rui Rio ontem. Eu acho que faz parte. Eu vou lhe dizer porquê. Faz parte para o Primeiro-Ministro porque ele tem de mostrar à Ejeringonça que não está totalmente divorciado dela. E que, portanto, podem contar com ele. Não está também, não foge àquilo que é expectável, na minha opinião, porque António Costa prefere Rui Rio à frente do PSD e não Luís Montenegro ou qualquer outra pessoa, ou Miguel Pinto Luz. Porquê? Porque António Costa tem a esperança, e até já falou sobre isto, sinceramente, em privado, com Rui Rio sobre o que é que se vai fazer depois quando os dois tiverem a negociar certas medidas. Portanto, em minha opinião, o que ali está em causa é show-off, porque Rui Rio também precisa desta agressividade até ao Congresso do PSD. E porquê? Porque tem que passar para as suas gentes e para as suas tropas internas, Rui Rio, atenção, tem que passar a mensagem de que, epá, este gajo está a me atacar e eu estou-lhe a dar forte. Bem, e depois a história a seguir é outra. Portanto, maquiavelicamente falando, não estou nada surpreendido e acho que é porquê que as coisas vão, pelo menos, até ao Congresso do PSD. Congresso, olha lá o que é que é aquilo, onde vão votar. Bom, não sei se já viu os resultados da EDP de ontem, o que é que eu lhe trago isto à colação? Eu vou-lhe explicar. Aqui há uns dois ou três anos, quando a pessoa começava, olha os lucros da EDP, mil milhões de euros, não sei das quantas, eu dizia assim, você já reparou de onde é que vêm os mil milhões de euros? Porque as pessoas utilizavam isso, nomeadamente quem? Os idiotas de alguns políticos. Utilizavam isto para dizer, olha aqueles gajos fazem um pequeno com os preços, estes gajos são monopolistas e não sei das coisas. Primeiro, já mostramos aqui várias vezes que não há monopólio na eletricidade, pelo contrário, o mercado até está aberto. Bom, mas a questão não é esta. Quando eu, uma vez que telefonei para um político, eu conheço muito bem, sei lá, tu já viste os resultados da EDP? Já decomposeste aquilo? E depois dizia assim, já viste mais de 60% desses resultados vêm de fora? Não tem nada a ver com o mercado português. Eu ontem estava a ver outra vez os resultados da EDP. Vai ver. A sério, faço exercício. Os resultados em Portugal são negativos. Passou-lhe a perder-se dinheiro. Bom, mas de onde é que vem o resultado da EDP hoje em dia? Do exterior. Ou seja, em boa hora, a EDP começou a investir lá fora. Porque senão, neste momento, é uma empresa deficitária. Mas faço exercício. Vai lá ver. Último ponto deste período de ordem do dia, no meio desta chuvinha que já começou a cair. Olha, eu vou ter que pôr o casaco, senão daqui a pouco estou completamente encharcado. Bem, então é assim. Eu vou-lhe mostrar, ok? Que é para não haver aqui a mais pequena dúvida, ficarem a pensar que eu estou a fazer demagogia. Bom, eu estava a ver isto hoje. Esta é a manchete do I que diz assim, há cada vez mais pessoas a dormir em tendas no centro de Lisboa. Pensei assim, olha, pô, querem ver que o sapo, isto é o sapo, a aplicação do sapo, querem ver que o sapo se enganou e pôs aqui uma capa de 2013 ou 2014. Desculpa, isto sem brigo não tem piada nenhuma. O que tem piada aqui, eu pensar assim, espera aí, nós estamos em 2019 e nós estamos com os problemas que se acusava à Troika, em 2013? Então eu vou-lhe ler. Há cada vez mais pessoas a dormir em tendas no centro de Lisboa e no Porto é a mesma coisa. O que eu tenho visto lá? Jesus, obrigado por dizer que estão 2 mil pessoas em direto, obrigado também pelo seu apoio. Bom, espera aí, então isto quer dizer que nós desde 2013 até 2019, 6 anos, ok? Não conseguimos resolver o problema dos sem-abrigo? Por contrário, há cada vez mais pessoas? Espera aí. Então, mas o socialismo não é suposto acabar com estas marmeladas? Vamos levar isto mais longe. Expliquem-me qual é a medida neste momento ou a decisão de direita que contribuiu para isto? Repara uma coisa. Uma coisa era o governo estar no poder há um ano, há dois, até há três. Agora, está há quatro anos, esta questão, eu lembro disto há seis e sete anos, não aconteceu nada? Ah, cada vez mais pessoas, espera aí, se calhar há um problema com o socialismo, não é o partizionista, é o socialismo como ideologia de Estado, não é? Se calhar há. É bom pensar nisso, está bem? Bom, então vamos lá à agenda. Ai, que era, às vezes, pá, a gente mete duas talas, até uma à frente e depois não vê nada. Como dizia o Jô Soares naquele social programa, tem-me pá que é cego, tem-me pá que é cego, pois tem. Bom, então vamos lá à história do programa do governo. Eu ontem deliciei-me a ouvir aquilo tudo. Para aqui, para ali, bom, tudo somado, aquilo fede, fede a Estado. Olha, habitação, o Estado vai resolver aquilo. Mais 10 mil casos, já lá vamos, ok? Já lá vamos. Saúde, o Estado, então e se houver algum privado progresso de melhor, não queremos saber, não é, deixa fazer, connosco não há PPPs. É pá, porra, pá, pá, pá a frente, pá. Bom, eu vou deixar uma coisa para amanhã, amanhã eu vou estar lá em cima, no norte, e eu vou fazer a cor do dinheiro lá para cima, se não correr nada mal, daqui a pouco já vou para cima, e devo fazer o cor do dinheiro lá. Vou deixar a história dos impostos que eu já era para ter tratado ontem, mas caso dessas urgências, vou deixar para amanhã. Você vai ter um brutal aumento de impostos no próximo ano, ok? Fique-se isto. Bom, vou-lhe dizer mais. Há gente que não devia ter subido impostos no próximo ano, que vai levar. E vou-lhe dizer mais. A carga fiscal vai voltar a subir este ano, no próximo ano, como este ano também vai subir. Não se esqueça disto. Vamos soltar, vamos dedicar amanhã uma boa parte do programa só a isto. Bom, mas, dizia eu, aquilo ontem era, o Primeiro Unido admitiu ontem que os impostos vão subir. E para que é que isto vai subir? Para as macacadas, que andam para ali a fazer, que aumentaram a despesa onde não deviam aumentar. E, portanto, o que você tem ali é, é Estado por todo lado. Não se faz nada sem o Estado, está a ver? O Paizinho Estado está lá para todas. Este é que é o ponto. Bom, isto só pode correr mal. Por isso é que eu lhe dizia há bocadinho para você ir ver o programa de ontem, do Jorge Marrão e do Joaquim Aguiar. Porque isto é o passaporte para daqui a 4 anos estarmos na mesma ou pior, porque os outros, ah, não, na mesma não vão estar, porque os outros vão continuar a crescer. Nós não vamos fazer nada para pôr isto a andar, para pôr isto a funcionar. E quero ver. Olha, o primeiro-ministro ontem, aquela desfacetez que se lhe conhece, prometeu 10 mil casas novas no programa de renda acessível. Bom, eu já gozei aqui com o programa de renda acessível duas vezes, não é? Em que você tem mais 3 mil pedidos de pessoas para aquelas habitações, tem perguntas poucas por parte de quem tem casas para arrendar e depois tem pouco mais de 60 casos em que foi aceita esta história do programa de renda acessível. Isto é um fracasso, perceba? Isto é você começar a reconstruir o setor da habitação ao contrário, de pernas para o ar. Está a ver? O problema da habitação resolve-se sem o estado ali enfiado. Resolve-se com o quanto mais casas houver melhor. E quanto é que mais casas há que melhor? Quando você tem liberdade para negociar e liberdade de preço. É óbvio que pode pôr limites. Mas aí é que está? Este governo não acha que não pá, eu vou-te limitar. Qual é o efeito de limitar? É que depois já há menos casas. E quando há menos casas, o que é que há? Arrenda a sair. Percebeu? Pois. Não há quem denuncie isto. O que é que anda a fazer a malta direita no Parlamento? Porra, pá. A sério. O que é que interessa o Rui Rui vir para a porcaria do debate dizer que o governo maior de sempre já foi escapulizado nos últimos dias, já toda a gente percebeu que aquilo é uma borrada. Governo grande. Não é isso que interessa. Espetem-lhes na cara, atirem-lhes à cara esta estupidez do Estado meter a porcaria da pata em tudo quanto é a economia, percebeu? Isto é que desgraça Portugal. Pá, vendam isto no Parlamento. O que é que o Coutrinho de Figueiredo, ontem, deputado de Estível Liberal, fez uma intervenção, a minha opinião, lamentável, lamentável, com princípios jurais, porque parecia que não tinha sido nada preparado. Era isto que deviam estar a dizer. Quer dizer, tem que ser os jornalistas, os jornalistas, quer dizer, nem todos dizem, a dizer estas coisas. Ah pá, francamente, sinceramente, a vez fica a pensar, o meu rico dos impostos que eu pago todos os meses, que é uma fortuna para estar a alimentar esta gente no Parlamento. Mas enfim. Ah, outra questão. Rui Rio finalmente acordou para a questão do lítio e ontem resolveu, obrigado, beleza, está a dizer que estão 3 mil pessoas em direto e obrigado às pessoas também. Que não sei o quê, então aquilo do lítio, e depois Rui Rio deixa-se enrolar completamente na questão. Porquê? Porque António Costa, ah, não sei quantos, se não se põe aqui a conversa de tabacaria. Tabacaria? Espera aí. Há uma empresa Zita, criada à última hora, com sede na junta de freguesia de Montalegre, numa das juntas de freguesia. Partido Socialista, percebe? Com acusações de gente que se chateou. E isto é conversa de tabacaria. Isto é conversa de polícia judiciária. É conversa do Ministério Público. Qual é a incapacidade que o Rui Rio tem de se virar para aquele senhor e dizer-lhe isto? Não dá para perceber. Assim como aquela, ah, não sei, foi o seu antecessor que entregou aquilo. Não confundir as coisas. Aquilo era na situação anterior. Esta nova é com novos acionistas. A empresa é nova. Está a perceber? O que é que o Rui Rio anda a fazer? Aquilo foi uma desilusão. A direita ontem, desde o Rui Rio até o André Ventura, foi uma desilusão pegada. Eu quero ver esta gente a entalar este senhor. Porque não há outra forma de denunciar esta porcaria. Porque em Portugal, o mebulismo das instituições é tão grande que às vezes é preciso ser chato, percebe? É preciso ser duro para pôr as autoridades a pensarem no que é que está ali a passar. Aquilo do litio é a coisa que cheira mais mal na legislatura passada. Aquilo, tancos e mais uma série de coisas, está a ver? As golas e não sei das quantas, e o negócio já volta disto. Isto é só negociatas que estão a passar sobre as nossas barbas. E não há um deputado da oposição capaz de entalar o primeiro-ministro do Parlamento com esta marmelada. Isto é uma vergonha, percebe? É uma vergonha. Porque ontem eu ouvi o debate todo, com uma santa paciência, senti-me órfão, percebe? Porque ninguém foi defender os meus interesses de contribuinte e os meus interesses de cidadão naquela brincadeira. E deixaram o primeiro-ministro fazer aquela demagogia porcalhona toda por ali fora, percebe? Bom, tristeza. Bom, eu ia pegar na questão da poupança, mas eu já percebi que estamos com 20 minutos, vou deixar a poupança para amanhã para a questão dos impostos. Mas vou pegar na outra coisa. Duas coisas. Ainda uma frase, que é a frase da semana, ontem no Parlamento, do meu amigo Pedro César e de César Vieira, Ministro da Economia. Mas antes disso, é assim, eu não posso passar ao lado disto hoje. Carlos Guimarães Pinto, Presidente da Institutiva Liberal, anunciou ontem que deixou partido. Ok? E diz assim, eu não posso continuar por esticar a minha vida. E vou-me embora. Tenho duas coisas para fazer. Bom, isto é lamentável. Ok? Eu uma vez que estava no Porto, vou contar este episódio, estava no Porto, num debate à direita, estava o professor Daniel Bessa e estava eu. E ambos fizemos a nossa intervenção. E a primeira intervenção, eu não conhecia Carlos Guimarães Pinto. Nem o reconheci quando ele fez a primeira intervenção. Eu fiquei desoludidíssimo com aquela intervenção. E disse, e expliquei porquê. E nem sequer vou tocar nisso aqui agora. Expliquei porquê. Depois é que me disseram, ah, aquele tipo é o de Anunciativo Liberal. E eu fiquei horrorizado a pensar assim, como é que um tipo de Anunciativo Liberal vem com este tipo de conversa? Que é a história dos regionalismos, está a perceber? Que é uma coisa que não me entra a mim, eu sou liberal. Não me entra a mim na cabeça. Mas pronto, eu nunca tinha, não tinha ficado com boa impressão. E ontem, confirmei, eu não tenho boa impressão de uma pessoa que faz isto. Bom, eu vou lhe dizer porquê. Espera aí, então, e se ele tivesse sido eleito, também se ia embora? Ou o ordenado deputado já dava para compensar o esforço da vida privada? Não, não, governar a sua vida. Eu não sei, nem sei quais são as razões, tenho muitas dúvidas sobre isto. Mas pronto, não vou especular nem quero ser desagradável. Há uma coisa que eu sei. Quem se propõe uma missão perante eleitores, perante a sociedade, não pode sair a seguir e a correr desta maneira. Porque as pessoas vão começar a perguntar, quem está desse lado, vão começar a perguntar assim, espera aí. Então, se tu tivesse sido eleito, ficavas? Sido eleito, ficavas. Agora que não foste eleito, vais-te embora? Primeiro ponto. Segundo, afinal, qual é mesmo o teu commitment para com a sociedade? Era o quê? Era, pronto, já fiz aqui os seus seis meses e vou-me embora? Espera aí, então, e as pessoas confiaram em ti? Hã? Que andaram ali nos comícios e nos debates e que foram votar em ti? Eu vou-se por causa de si. Essas pessoas fazem o quê? É lá, aquele idiota lá inglês, o Nilo Farage? I want my fucking, my fucking nada. I want my life back. Pá, precisa-me dizer uma coisa feia, sinceramente. Isto não é forma de fazer política. É lamentável, ok? E já agora, a malta de esquerda tem a mania que eu o favoreço e dou sempre a bebis à direita. Ouça bem isto. Eu sou direita e sou liberal. E isto é comportamento que eu não posso admitir. Se o Carlos tem um problema qualquer de saúde ou grave na vida, tem a obrigação de dizer. Não pode é vir fazer esta figura porque isto desmotiva os eleitores. É isto que depois leva as pessoas a afastarem-se da política. Não é aceitável. Bom, a última questão de hoje tem a ver com a conversa do Pedro Siza Vieira ontem no Parlamento. Porque ontem alguém estava a falar em baixar impostos das empresas. 3.400 pessoas em direita. Outra vez um recorde ontem. Bom, e dizia assim, enquanto falo com investidores estrangeiros, a última coisa de que me falam é da questão fiscal. É pá, francamente, poupem-me. Eu esperava toda a gente da esquerda a dizer isto ontem, menos o Pedro Siza Vieira. Eu sei que ele tem que fazer fredo ao Primeiro-Ministro. Isto não é verdade. Eu sei que há empresas de fora que não estão preocupadas com isto. Mas repara uma coisa, um país que precisa de investimentos estrangeiros. É pá, lá estou eu a apanhar uma moeda de caraças, bolas. Um país que precisa de investimentos estrangeiros não pode dizer isto. Eu preciso de baixar os impostos, sim. Os países ricos podem-se dar ao luxo de selecionar. E como é que selecionam? Põem impostos altos. E só vem aqueles altamente rentáveis. Este país não tem, não está nessa situação, percebe? Isto não é verdade. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto ainda é mais grave. Isto é a partir do princípio que o Portugal só precisa de investimentos estrangeiros. Oh, doutor Siza Vieira, errado. Portugal precisa de investimento, ponto. E precisa de investimento também de portugueses. Até para nós não ficarmos com o país totalmente as mãos estrangeiros. Portanto, isto é uma estupidez socialista. Que eu sei que o Pedro Siza Vieira não pensa assim, percebe? Mas foi dizer isto ao Parlamento ontem para fazer o freto ao seu patrão. Não posso aceitar. E assim como já elogiei, penso-lhe de vir aqui várias vezes, não posso deixar de passar esta crítica hoje. Bom, e com 3.400 pessoas em direto, eu me despeço, dizendo que amanhã, lá de cima, lá faremos a cor do dinheiro. Para aqueles que estão em direto, as 3.400 pessoas, é o meu obrigado. E aquele meu pedido sempre, colocar um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sentido nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã no meio desta grande mole.